o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo zinho aqui no canal toma aqui na cidade rp do paulinho brazuca city rapaziada toma aqui com o gordão forgado aqui para tá fazendo mais um vídeo zinho de qualidade né como é que que nos vai ver que vai nos restar hoje mano na city gente para não fazer nem o que que vai virar pegar um poçante aqui para nós começar a dar um rolê e aí meu querido a roupa e esse não é meu parceiro a comprei hoje bora dar um rolê eu tinha um no desse aí cara mas sumiu em tá a fim de trabalhar aí comigo aí vai você trabalha de que rapaz por enquanto eu tô sem serviço mas eu tô comprando aí que que vocês acham que que você acha ó cara se você quiser roubar carro eu tenho como roubar aqui cara eu sou bom nisso eu tô com um negócio mais diferenciado também tô pensando em subir a favela falando que não vai cortar os gatos cara será que dá bom cara eu já fiz isso aí já sabia é mas com o ninho o ninho aí e não deu certo não que eu mesmo ganhou uma grana então nós pode falar que vai cortar os gatos do pessoal entendeu e aí eles vão jogar uma grana no nosso peito para a gente não cortar entendeu então vamos lá aí mas o minha roupa não tá propícia você é meu supervisor eu que faço o serviço entendeu você só vai com a pranchetinha então tá vambora deixa eu tirar a máscara aqui então passa ali na loja de roupa vamos ver que que dá de fazer tá peraí é a loja de roupa aqui na aqui na café tem uma aqui que nós faz nós fala que vai subir o morro para cortar o gato pessoal entendeu é isso cara é uma grana né né é claro trabalhar para que dizer é isso aí cara vou boi o maluco aí vamos lá a roupa aí uma roupa de telema se o cara a gente boa aqui rapaziada verdade é o gordão tem muita coisa para fazer aqui não é gente não tem não gordão tem muita coisa não tem como tocar roupa lá é isso que dá de fazer cordão lá que o cara é mulher que tava comigo achei que era homem para operar o cara trocar de roupa ali vou lá na favela então né rapaziada tentar fazer uma graninha extra eu já fiz isso aí quer comprar os vídeos no canal já fiz uma dessa e tirei um dinheirinho bom hein uma graninha boa vou lá ver como que ele tá ficando o vestimento dele coloca o chapéuzinho amarelo eu vou colocar o chapéuzinho amarelo velho peraí só o chapéu dando uma alongada por enquanto aqui né não é isso ó essa mochila quiser vou trocar também peraí troca aí bota eu vou colocar aquela e sinto tipo que você for subir na escada tá ligado não pega ele sinto que parece vai subir na escada que tem ferramenta do lado assim acho que a blusa acho que é uma acessória mas é que eu tô procurando fechou tem blusa mesmo hein é blusa aqui ó é isso aí bota isso aí também vai dar uma diferenciada é porque assim tá bom tem que eu tenho que eu tenho que tirar essa jaqueta eu tenho que colocar a luva aí é tô fazendo essa agora aí é isso pronto Zé vambora vambora calma aí vai ficar batendo no cara aí vai ficar batendo no cara aí aí perdão e rapaz pega o chapéu de novo lá pega o chapéu papo de milhão agora só ideia quente acessor remoto pelo note do gerente ó gordinho tô com 200 mil na conta porque o cara ontem jogou duzentão no meu peito salva numeração de chapéu aí hein é um 244 mesmo cara que tá me seguindo qual foi tu vai ficar me seguindo aí não não quero perguntar uma coisa para você é vip é nada pai eu tinha um dele mas subiu da minha garage cara não sei o que aconteceu daí ela olha aqui esse eu nem aí tem que comprar esse aí dá para comprar agora mas esse aqui é da empresa entendeu esse aqui é da empresa vamos lá falou meu parceiro cara eu tinha um nenhum desse aqui depois é como é que você consegue ele de novo pois é eu tinha um desse cara tava tunado já é isso mesmo você tinha de casa você tinha que era de graça é de graça não eu tô vendo pilote aí você tá meio voando eu tô voando mas aí esse lado aí eu reforço esse aqui eu vou eita eu reforcei esse lado aí senhor não sei agora como é que vai ficar não entendi esse lado aí eu tinha reforçado umas barras de ferro o lado aqui que eu tô aqui agora que é porque você entra nele entendeu a qual foi isso tá falando que eu sou gordo não o aloprado você não tá vendo aqui em trabalhar não ou só deve ser da empresa inimiga não vou meter bala é empresa inimiga é empresa inimiga tá lá agora eu não quero aí que ele tá fingindo que tá dando de burra lá empresa inimiga você é empresa inimiga o empresa inimiga não faz isso aqui ó vai ser polícia mais ele vai querer atrapalhar nosso serviço e rapaz acho que ele foi embora ali 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 não para não que que vai matar nós vai é a empresa inimiga cara vamos embora só para ele ficar esperto aí para que para que eu não tô tô chorando fala para que é aqui mesmo que que tu anda se fazendo olha na prancheta e ver se é aqui mesmo ver se é na prancheta ver se é aí mesmo sério calma aí deixa eu dar uma conferida aqui é aqui mesmo mesmo que mesmo aí o que que é aqui é o seguinte pessoal tudo bom boa tarde a gente tá com uma ordem aqui para poder tá cortando um gato aí já toriza aí cortar um gato positivo ele vai tirar meu combate o meu mandado de quem você vai tirar da empresa chegou um chamado lá na empresa falando que a gente tinha que vir aqui fazer o desligamento de um gato de um gato tá positivo só que aí rapaziada eu vou ser só desligar o negocinho aqui calma aí rapidinho pode entrar olha só ele foi desligar o gato não mas não vai encontrar não mas não vai é a seguinte a gente tem a ordem para tá dando uma verificada aqui ok para ver se a gente encontra o gato a empresa a gente trabalha para empresa pode entrar pode entrar lá para roupa para verificar o gato se a gente for encontrar do gato vai gerar multa ok você já me encontrou aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó pode como pode se observar no primeiro poste não tem nenhum gato aqui achei a caixa de forno vamos dar uma olhada esse painel pessoal geral aqui tá cidadão pois é mas quem tá trabalhando aqui é eu que sei se tem erro não aí você tá querendo gambelar nós cara já viu o tamanho do emboleiro aqui ó emboleiro aqui ó emboleiro aqui para que que tá escadeado ali para que escadeado não é nosso não viu é tudo safado isso aqui é tudo golpe aí ó tá tudo embolado aqui ó não isso aí foi o cara semana passada ele pediu para dar uma olhada aí botou escadeado não 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 isso aqui não é que não rapaz não é que não tá errado tô dando uma ajeitada aqui para ficar tranquilo que eu tô dando uma ajeitadinha aqui na semana passada veio quatro eletricista aqui tentar arrumar esse negócio aí não conseguiu não não só nós podemos ver só eu vou fingir que não vi isso aí vem tá bom vamos entrar em acordo com eles aqui tem certeza cara eu já tô anotando aqui ó não não rapaz essa coisa errada esse negócio é o seguinte quem tá responsável pelo local aqui eu não vi nada responsável ué não tem responsável esse estabelecimento aqui no momento o responsável não tá acordado pode passar para ele que eu falo depois que que foi não a gente tem duas propostas fica na supervisor aí ele anda meio com fome se é que tem e a gente passa por isso a gente tinha que ter passado na lanchonete né gente mas ele tá desse tamanho com fome todo o respeito exatamente tá chamando meu chefe de gordo cara você tá falando isso é gordofobia você sabe né tô chamando ele de bem alimentado não parece que tá com fome é o seguinte eu vou ser direto com os senhores eu vou ser direto com os senhores ok joga uma grana no meu peito aí que aí a gente não vai denunciar vocês e vocês vão permanecer com os gatos aí a gente vai fingir que nem viu isso aqui tá mas qual foi o gato que tu achou aí qual foi a gente não foi a gente semana passada veio quatro eletricista e mexeu aí cara eles não fizeram nada cadê a nota fiscal que eles deram aí cadê eu vou mandar uma boa para eles só aqui cara peraí deixa eu dar uma olhada aqui 468 468 o passaporte dele aí Zé Priquita é Zé Priquita um valor honesto 24 reais sem ferro na bunda maluco é o seguinte vamos voltar então cara vamos voltar não não calma aí vamos conversar não vai ter multa vai ter multa vai ter multa aqui ó lá o cara tá fazendo gambiarra de novo lá atrás ó não 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 quanto que você quer pode falar falei você valor da multa cara é 200 mil valor da multa o valor da multa eu vou cobrar para o senhor 130 130 e isso aí não cara aí gosta só porque eu sou gordo e aí o passaporte ó cara não bate nos meus meninos 468 aí chefe não vai fingir que não viu isso aqui tá não 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 viu nada vou comprar outro boné ali que o cara tirou fechou rapaz agora falta dos outros três ali ó eu tenho uma dica para vocês e cara vai lá no Texano vai lá tá cheio de de gato cara remenda o que que é isso agora vamos falar que vocês me mandaram ainda viu não 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 a gente vai lá agora passar agora falou rapaziada eu não sei se vocês vão conseguir dinheiro não porque ela tá falido tem problema não ela vai resolver você vai você vai pelotando aí vou no pelote vai lá vambora obrigado a gente foi um prazer fazer negócio com vocês viu não esquece vai lá não tem que ser agora que é melhor tá cheio de gente vem aqui viu não é para vir aqui mais não é cara na gente tem que mandar cancelar tudo paguei essa conta de luz tá bom então vambora aí zé lucramos aí conta véi 130 depois nós divide essa grana hein cara foi um dinheirão aqui agora eu vou eu vou subir aqui você mas não chega é vai aí não vamos para mim agora nem assim também não né ô tá no taxi boa tarde boa tarde boa tarde senhor não vai fazer nada A gente só me dá a companhia elétrica a gente najle ser de novo recebemos ou seja de gato aí é a gente tá precisando verificar aí os fios aí o senhor pode nos acompanhar e até o local aí, pra verificar Você de novo, Alequina Mano, eu consertei o gato Então aí que tá, senhora Aqui não pode ter gato, você entendeu? A gente veio pra desfazer o gato Eu que deciso, eu sou técnica em eletrotécnica formada no Senai, 3 anos de curso Senhora, eu fiz 30 cursos, senhora Eu que tenho que olhar o técnico aqui sou eu A gente vai dar uma olhada, tá bom? Ah, pronto Vai cortar, vai cortar, vai cortar Vai tirar, se tiver gato vai tirar Não tem jeito, meu amigo Não tem não, porra Tem uma casa, tem uma casa, tem construção Vocês não podem olhar aí Então, olha aí, Chefe, é nessa casa mesmo que deve estar, viu? Deve estar cheio dos bolos de fio nessa casa É alegria, é alegria Não tem uma taxa de pagar aqui, não? Não precisa nem olhar? Não, a gente depende, cara Aí, Chefe, você tá meio cansado hoje, não tá, cara? Tô vendo, não comi, não comi É o seguinte, a gente poderia Adiantar o trabalho dos senhores A gente poderia, neste momento Alequina Na lanchonete, sabe? Mas a gente tá aqui fazendo, é, a gente Infelizmente, a gente teve que passar aqui primeiro Pra verificar a respeito dessas denúncias aí Com isso Ah, mas peraí, peraí, vamos, peraí, vamos ter um papo Como que vocês chamam? Que vocês não falam Até agora A gente veio da empresa Elecon, senhor Elecon 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 Ah, eu me chamo Camila, tá? Me chamo Camila, pode olhar no meu crachá Tá vendo alguma arlequina aqui, maluco? Deixa eu ver seu nome aqui, seu crachá Ah, tá, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Camila, tá, tá no meu crachá aqui, senhores Tá vendo, tô vendo, tô vendo Camila, como que chamam de camisa xadrez aqui? Xadrez? Esse é, esse é, esse é, esse é, esse é, esse é aí mesmo Ah, tá Seu Zé eletricista A gente pode tá rasgando essa mão Tá aqui falando que não viu nada Ou a gente pode tá mutando O local mutar Fazendo uso indevido de energia não autorizado Mas aqui não tem energia não Senhor, eu já vi aqui a gambiarra lá na frente Ixi, aonde? 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 A gente vai ter que tá O senhor decide Ou a gente olha e acha Ou a gente ignora e não acha nada Ignora e não acha Aí vai do senhor Só lembrando, senhores Que a multa é 200 mil, tá Só lembrando 200 mil? Lembrando Pra gente ir embora agora Pra gente ir embora agora Eu faço desconto pro senhor De 130 Pra gente não ver nada, ó Ó A gente simplesmente vai embora Peraí, peraí, peraí Vamos negociar Que tal se vocês irem embora de outro jeito De outro jeito Mas senhores, os senhores têm que entender Tá vendo esse crachá aqui no meu peito? Ele tá sendo transmitido ao vivo aí Todos os passos da gente, então Tá vendo esse crachá na minha mão? Que isso, cara Que isso, cara? É um trabalhador aqui, maluco Calma aí, cara Que isso? A gente só estamos aqui trabalhando Esse crachá na minha mão Qual que é o nome do senhor? Qual que é o meu nome? Zé Ninguém Então pronto Zé Ninguém É o seguinte A gente estamos aqui Apenas trabalhando de forma legal Aqui nós também estamos trabalhando Mas o senhor tinha um trabucu desse de base O suvaco e aponta no meu nariz É que foi difícil A gente simplesmente diz Estamos aqui só pra poder cortar o gato Mas os senhores estão falando que não tem E a gente tá acreditando nisso, cara Entendeu, cara? É muito fácil de resolver, cara A gente precisa levar uma prova Uma prova, tá entendendo? Aí depende dos senhores, entendeu? E aí? A gente vai aumentar o acordo ou não? Se os senhores fizeram Pra vocês não sair sem nada aqui Sem nada 10 mil e vocês fazem Ah, 10 mil 10 mil não paga nem meu tênis, maluco Tá louco? Peraí, peraí Mas vamos lá Se vocês subir e não achar nada Como vai ficar? Que isso? Uma empresa desse tamanho, cara Olha só que mão de vaca Vamos olhar Uma empresa desse tamanho Vamos lá Dá uma olhada Pode ficar tranquilo Tem equipamento no carro aqui de teste? Pega lá Pera Vai lá Espero sim, espero Cara, você é o dono? Oi? Você é o dono daqui? Daqui? Eu sou, cara E aí? Tá precisando de alguma coisa? Cara, eu quero emprego digno, cara Fala aí Ninguém quer me dar emprego nessa cidade, cara Aqui não é emprego digno não, cara Não, mas não quero ficar fazendo aviãozinho Eu quero responsabilidade Então o que você quer da sua vida? Então você tem que ganhar a responsabilidade primeiro, morô, truta? Isso Ah, então E aí? Não vai me dar emprego, então? Vamos lá Oi? Eu não trabalho aqui não, cara Vamos lá Vamos negociar Vamos negociar Vamos negociar Ô, Zé Eu tô achando que o senhor não quer deixar nós subir Não quer deixar a gente fazer nosso serviço, entendeu? Isso aqui vai ficar complicado pro lado deles Eu já tô avisando Tô perdendo a paciência Não, calma, chefe Calma Dá um pifurco nele Dá um pifurco nele Dá um pifurco Cês não testem minha paciência, não Eu já tô avisando, cê entendeu? Calma aí, gente Calma aí Vamos conversar Eu tô aqui pra... Queima o pneu Queima o pneu Eu fiz 25 cursos de eletricista Não tô aqui pra brincadeira Você não falou que era 30? Eu não faço fio embolado, não Não, é porque os outros 5 foram no ProEdge Não conta, não, senhor No ProEdge é foda Então, nós vamos negociar Ou a gente vai ter que analisar o local? Vamos fazer o seguinte Vamos olhar as duas casas primeiro aqui embaixo Este não tem nada Não, as duas casas não Eu sei que o B.O. tá mais para cima, uai Não, tá não, tá não É isso Não sei O que você tá me escondendo, posso saber? É o gato, é o gato Eu vou chamar meu supervisor aqui Que isso, cara? Nós somos trabalhadores, né? Oi Seguinte, seguinte Olha aqui, olha o seguinte Nós sabemos aqui que parece que é você que é Tá bom, eu quero falar quem é o responsável no local aí no momento, de gentileza Eu, eu, pode ser eu Então, vem cá Pode ser o senhor, qual que é o nome do senhor? Mineiro, mineiro, mineiro Mineiro, ok, senhor mineiro A gente tá querendo resolver o problema, entendeu, cara? Nada que uma grana não resolva, entendeu, cara? A gente não quer dar dor de cabeça pro senhor Ei, porque deixa eu te falar Se a gente não chegar com a prova lá Que realmente não tem nada aqui A prova é o dinheiro? Eles vão mandar outro aqui, tá entendendo? E o outro talvez não tenha Não tenha dó Se é que tem, sabe? Ah, tá O outro é mais caro? É, cara A gente tá aqui porque a gente quer resolver a situação Só que os senhores estão de tipo pelo, cara Não, não vou te falar a verdade É o seguinte É porque as casas aqui tem energia É as duas aqui de primeira Por isso que eu tô falando pra vocês Não compensa subir lá em cima, entendeu? É que você me entende Primeiro que a gente já vê o gato a partir daqui O poste do cidadão tem fio Mesmo assim funciona Isso aí é gato, cara É gato Fala lá, ligada a luz Ué, tá maluco? Tá ligada a luz Tá ligada Tá ligado do mesmo jeito, meu amigo Tá ligado do mesmo jeito Não, tá acesa Bem acesa Ô, chefe Ô, chefe Você tá vendo que ele tá tentando apagar a lança Tô vendo Tô vendo É o seguinte, cara Ó, vamos resolver isso aqui ou não? O valor da multa é 200 mil ou 130 O nosso peito não vai embora Não volta mais Aí o senhor escolhe 200 mil? 200 mil é multa Se a gente achar Aí a gente resolver lá na Na empresa pro senhor é 130 Meu, acho que 20 mil pagava muito bem, viu? Sai daqui, cara A gente tá falando com o patrão Não é com você não Então, ô, ô, seu mineiro Oi Bom, vamos, vamos conversar, cara A gente precisa visitar outros locais aí E eu tô vendo que o senhor é um homem de negócios E assim, a gente não quer atrapalhar seus negócios, sabe? Mas em caso, o pagamento vai ser feito pra quem? O pagamento vai ser feito aqui, cara Pra quem? Pra gente passar o pano por cima E falar que vocês são pessoas legalizadas Então, vem cá, vamos ali, vamos ali Quem vai ser feito? Não, o pagamento é aqui Vamos ali da onde? Se eu não queria deixar nós subir até agora Agora você quer que nós sobe? Vamos chegar aqui pra nós negociar Não, vamos negociar aqui, mano Que tá bom Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo Não, aqui Tá, lá embaixo, beleza Só um minutinho que eu preciso falar com o meu chefe Ô, chefe, vem cá Pois é, tá achando que o cara quer passar nós Seguinte, cara Nós não é burro, não Você vai passar a grana aí Ou nós não vai ter que ir embora E falar lá pro patrão Que vocês não resolveram o negócio nenhum Vai mandar a fatura pra você Aqui é melhor de negociar Eu vou passar o dinheiro pra quem? Vou negociar, cara Ou então a gente já vai fazer o nosso trabalho Ô, a gente tem três opções Uma, a gente vê e acha Ah, que coisa feia Olha lá, que você vê A gente pega e vai embora com Um molho na nossa mão E três Aí depende do senhor, entendeu? Então, mas aí que eu quero negociar o pagamento O pagamento vai ser feito Ah, o pagamento Vai, transfere Quatro meia oito Quatro meia oito? Transferência é quatro meia oito Quanto que eu tenho que pagar a multa? Quatro meia oito? Quatro meia oito Trabalhando desse jeito, o gordo Gordo não, cara Esse é gordofobia Que é isso, cara? Pode ficar tranquilo Que nós nunca mais vai acabar com isso Nós nunca mais vem aqui, cara Pode ficar tranquilo Aconteceu nada, né? Não, não Vambora, vambora Não, vambora Não, não Vambora Vocês querem sair? Tomar um cafezinho? Não, não, não Já estamos indo já Vambora Vamos 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 Descobrir que tem uma pessoa ligando o gato É, caiu um poste ali Caiu um poste, cara Bora tomar um café, gente Não, cara Caiu um poste ali A gente tem que ir lá Vambora, Zé Vambora Obrigado, viu, gente? Por nada Que isso, gente Volte mais depois Eita, pô Ficou mal Zé, vambora, Zé Estou instável emocionalmente Que consigo, Zé Ai, Zé Ai, Zé Peraí, machu Ai, Zé Ai, Zé Machuquei a bota Peraí Pachucou a bota, cara Vamos comprar uma bota nova, maluco Que o cara deu 500 mil, rapaz Tá zoando Sério, Zé? Cadê os caras aqui? E aí, rapaziada? Que isso, Lelê? Quem é que falou que os caras ali não dava dinheiro? Quem é que falou? Os caras deu Deu quantos caras lá? 500 caras, maluco Meio milhão pra nós Pra nós deixar a luz desligada Vou falar pra outchão aí, filho da puta Olha esse lazarento Cadê ele? Ele vai ter que dar mais A gente tem que cobrir a oferta dos caras lá, hein? Portuga, chifre, portuga Daqui a pouco nós volta aí Agora ainda volta aí, cara Vamos lá comprar uma bota nova, Zé Caralho Vamos dividir esse dinheiro, cara Ah, essa deu boa, hein, cara Meu Deus Deu boa E nós só passamos em duas, Zé Ó, lucramos Eita, lucramos quanto? Cento e... Cento e trinta mil Seiscentos e trinta dividido por dois Trezentos e quinze? É, não, mas depois você me dá, Zé Depois você me dá Então pronto Vai na onde agora? Ah, gente, vai consertar o carro, Zé Como é que ela vai chegar na favela? Ah, é mesmo, cara? Um carro assim Pô, Zé, nós temos que montar o nome da empresa, cara Fala o nome da empresa Elecão Eu falei lá naquela hora Elecão Tá bom E, rapaziada, o vídeo hoje deu... Não sabia que ia dar certo não, mano Dá, cara, dá grana Rapaziada, o vídeo de hoje deu bom, rapaziada Vamos lá aqui, mano, vai ter que acertar o carro Vídeozinho de qualidade, ok Acompanha nos próximos vídeos A gente passa ali naquela... Naquela... Naquela viala da frente É essa daí, ó Virando aí na frente aí, entendeu? Entendi Calma aí, só um minuto Rapaziada, o vídeo hoje deu bom, rapaziada Acompanha nos próximos vídeos O que vai acontecer A gente vai em outras favelas, ok Eu já fiz um vídeo desse modelo no canal É bom esses vídeos Que é muito engraçado Você participar um pouco do RP Com a rapaziada aí, hein Acompanha no próximo vídeo, rapaziada Que vai tá show de bola, mano Show de bola Acompanha no próximo vídeo